Bem, e hoje o vídeo com um pouco mais de qualidade, né? Porque na semana passada tava uma neblina aqui, tava horrível de gravar. Aí a luz hoje tá colaborando e os vizinhos tão quietos. Então vamos aproveitar pra fazer esse vídeo, essa videoaula aqui, a melhor possível. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos e com esse vídeo aqui vamos dar o pontapé inicial pras aulas de História da Cenografia. Vamos começar de uma tacada só? A gente vai voltar no tempo pra entender como esses teatros eram construídos. E a partir dele a gente já começa a saber o porquê que a cenografia era utilizada naquela época e pra quê, né? Mesmo que ainda não tivesse esse nome. Então eu vou usar com o roteirozinho que eu fiz pra poder ficar mais fácil de vocês conseguirem entender e eu não me embananar no que eu tiver que falar. Teatro grego, na época, na antiguidade, eles eram construídos ao ar livre. Então basicamente, não sei se vocês lembram, em um dos vídeos anteriores tinha uma imagem aqui, eu vou colocá-la de novo na tela. Os teatros, eles eram construídos ao ar livre, em espaços grandiosos e normalmente em encostas de montanhas. Por quê? Você imagina, pô, um teatro vai ser construído em uma encosta de uma montanha? Pra que uma coisa tão grande? Porque esse era o pão e circo deles, né? Não sei se vocês já ouviram falar essa frase. Essa frase vem da Grécia também e pão e circo era aquilo que fazia com que as pessoas ficassem ocupadas enquanto o governo, né, a democracia grega pudesse fazer o que ela precisasse fazer, né? Então os teatros, eles eram realmente construídos em encostas de montanhas e ocupavam espaço pra mais ou menos de 15 mil a 20 mil pessoas, dependendo do teatro. Então eram teatros muito grandes. E óbvio que não eram cobertos, né? Eles eram ao ar livre, onde as peças aconteciam do período, do primeiro sol, na hora que o sol nascia, já começavam os preparativos pras exibições de peças de teatro e ao anoitecer as peças já se encerravam. Às vezes uma ou outra peça acabava extrapolando horário e aí era utilizado as tochas como auxílio pra você poder enxergar. Então o teatro grego, ele era basicamente um... Eu vou... Na imagem vocês vão ver direitinho, vão conseguir ver melhor. Tem a pateia, normalmente em círculo ou semicírculo. O centro onde fica a orquestra e os atores de teatro interpretando suas peças. E as peças aconteciam uma atrás da outra, não tinha basicamente uma interrupção, né? E essas peças, dentro desse círculo no meio da plateia, era onde se apresentavam as peças de teatro e normalmente elas eram o quê? Porque uma tenda, na frente dessa tenda era onde os atores interpretavam suas peças e na frente dos atores é onde ficava a orquestra, que não era nada gigante assim. Normalmente era só um som, uma coisa ou outra que fazia a sonoplastia da peça de teatro, era acompanhado de música. Normalmente comédia ou tragédia. Mas numa distância tão grande dessa, como que a gente enxerga uma peça de teatro? Porque eu fico imaginando, por exemplo, quando eu vou num show, eu quero morrer. Tá lá na arquibancada assistindo um show e tá vendo só a cor da roupa da pessoa que tá usando. Porque o cantor mesmo eu não tô conseguindo ver, eu vejo no telão. Naquela época eu não tinha telão. Então era utilizado adereços e esses adereços, de uma certa forma, era a própria cenografia, era a cenografia deles. Que o quê? São as grandes máscaras que são usadas até hoje pra representar o próprio teatro, né? Que você sabia o que era a máscara de tragédia e a máscara de drama, você sabia o que tava acontecendo de acordo com as interpretações exageradas dos atores, com roupas que deixavam eles maiores e com cores vibrantes. E a máscara era muito maior que o rosto dele, claro, né? E com a expressão de tristeza, que você sabia que era uma tragédia, ou com a expressão de alegria, que era uma comédia. Então as peças eram interpretadas dessa forma. E o máximo que você tinha ali como um pano de fundo pra um cenário mesmo, além da própria figura, né, da pessoa que ela tava usando, era a tenda, onde ele tinha uma tenda com tecido escuro pra interpretar a noite, ou uma tenda clara, como o raio de luz, o dia, né? E era nisso aí que a gente se pautava pra saber... A gente não, não, porque eu não tava lá, quem dera. Não, quem dera não. Acho que eu tô bem aqui no século XXI. Então, pra se pautar, você conseguir entender a peça de teatro de acordo com uma ou outra nuance que você colocava. Você não precisava colocar um milhão de adereços, tanto porque não era uma peça só que era apresentada, né? Eram uma sequência de peças de teatro. Eram festivais que não tinham fim. Com exceção aí no inverno, que não tinham tantas coisas que eram apresentadas, porque é o ar livre, né? Então fica um pouco difícil de você conseguir... Durante o verão, você até consegue prolongar, ter peças de teatro ao ar livre, mas durante o inverno é bem complicado. E o clima era muito o que dava tom, né? A própria peça de teatro. E não só isso. Eu digo também que o que era mais a cenografia? Se você tá ao ar livre, o próprio espaço. Aquilo que tá ali sendo você vendo já é uma cenografia, né? Então você tinha a parte construída, que era a tenda e as pessoas e as roupas e a própria vista, que provavelmente não seriam muito desagradáveis, né? Porque em vista que era construído em costas, um dos teatros mais famosos era o próprio de Dionísio, que ele era construído na encosta, numa parte mais alta da cidade. Então a vista dele mais próxima era um dos palácios, aquelas construções gigantescas gregas e o espaço todo... A cidade em si, né? Visto de longe, tudo é lindo, né? A gente fala... Não só pra Grécia, qualquer lugar mesmo. São Paulo de perto é horrível. E esse teatro de Dionísio, ele foi construído por volta do século 4 ou 5, né? 400, 500 antes de Cristo. E ele era todo... Ele era na encosta, como já disse. E os assentos eram todos de madeira, uma coisa bem simples. E o teatro apresentado da forma que eu falei pra vocês aqui. No século I, logo depois que a Grécia foi tomada por Roma, eles fizeram uma reforma, trocaram todas as arquibancadas por mármore e construíram um front scene, que é o quê? Você já não tinha mais aquela tendinha pobrezinha, né? Aquela coisinha bem riponga, como a sua cenografia. Eles construíram realmente a fachada de um prédio ali. Então eu tinha toda aquela estrutura que tinha capacidade pra 17 mil pessoas, esse teatro, em formato de semicírculo. No centro dele ainda ficava a orquestra e no meio tinha o losango fetiche desenhado no chão. Atrás desse losango tinha um... Era o palco, que era elevado, e atrás desse palco o front scene, que era a fachada de um prédio e todas as peças aconteceriam ali. E aí, no caso, você tampou a visão da cidade que você tinha. Tudo que você via acontecia na frente daquele front scene. E uma coisa que até é legal, que vai ser muito mais familiar pra gente, que é, sei lá, provavelmente vocês devem ver muito filme, esses filmes mais antigos ou que remetem à antiguidade, à Idade Média, esses teatros itinerantes, né? É basicamente isso que as coisas aconteciam. Eles... Só que no caso era uma carroça, montava, parava em qualquer lugar numa cidade, e... E dali ele montava a sua tenda e fazia as apresentações na frente dessa tenda. Quando não era em teatro, eram dessa forma que as peças aconteciam. E é até legal... É... Dar uma olhada nisso, porque o próprio Gordon Wake, que a gente vai estudar lá na frente, ele, que foi um cenógrafo, é... É autor de teatro, tem vários ensaios, e ele diz que esse foi o momento mais precioso e o ápice do teatro. Depois que o teatro... As peças de teatro passaram pra dentro de um prédio, perdeu o próprio sentido. Ele acha, ele acredita que a peça de teatro perdeu o que era de mais importante que eles tinham, né? Que era a interação direta com o público, com o tempo, uma coisa muito... É... Aquelas coisas acontecem ali, naquele momento, elas nunca vão se repetir, entendeu? Quando você tá dentro de um ambiente controlado, que é o, sei lá, um teatro, seja lá qual for, não importa, você consegue manipular a luz, o clima, como as coisas acontecem, é... Tudo ali é manipulado, então você consegue repetir aquele momento único diversas vezes, exaustivamente, né? Que é o que acontece hoje em dia. Visto aí, não tô criticando, eu gosto, mas os musicais da Broadway, que estão há 25 anos, o fantasma da ópera, completou 25 anos a... Há uns 5 anos, mais ou menos? Já tá em 30, imagina, 30 anos interpretando a mesma peça, da mesma forma, em lugares diferentes no mundo inteiro, de uma forma controlada. Isso não seria possível se fosse na Grécia Antiga, provavelmente, não daria muito certo. Seria... Cada apresentação seria uma apresentação única. E também, o legal desses espaços abertos é a acústica. A acústica perfeita, né? Você tem um espaço aberto, aquele côncavo, e como as estruturas eram montadas ali, dispostas, você tinha uma acústica onde você até conseguia ouvir uma outra coisa. Agora, hoje em dia, que a gente pode construir, tem muito teatro aí que não tem nem o mínimo, né? Da acústica. Você não consegue ouvir depois da quinta fileira da plateia. Difícil. A gente pode falar isso daí mais tarde. Embora no século V, a gente pode considerar que era uma coisa muito rudimentar, não. Os textos daquela época são os textos de peças teatrais que nós conhecemos até hoje. São... O cronograma das peças eram feitos de acordo com a luminosidade, intensidade dramática do sol, e isso daí já era usado na peça de teatro. Eu vou até consultar um texto aqui. Aí, segundo Rosenthal, em The Magic of Light, que é um livro sobre iluminação, né? Eu vou ler o trecho de novo. Você sabe que eu sou ruim pra isso. As peças teatrais eram desenvolvidas com base nos ritmos diários da luz solar e encenadas em espaços cuidadosamente calculados e situados, visando a obter o máximo de vantagem da luz solar. Então, você pega isso daí no século V, as pessoas já tinham noção de, por exemplo, você poder usar a iluminação pra fazer uma interpretação dramática da peça de teatro. A diferença é que lá ele tinha que contar que o sol ia sair, que a gente não precisava mais fazer isso, não. Na aula de hoje eu fiz uma coisa mais abrangente, mas ainda assim, consegui falar do surgimento. É muito difícil da gente conseguir encontrar muito material sobre esse assunto. Eu vou deixar pra vocês, publicado, quem me segue lá no Instagram, dar uma olhada que eu sempre posto na bibliografia, os livros que eu estou lendo, que tem essas informações pra vocês. E no próximo, na próxima aula, eu já vou abordar os tipos de teatro grego. Que, na verdade, a gente não pode falar que é grego porque cada um tem um nome diferente. Teatro grego, teatro romano e como era a estrutura de cada um deles. Estrutura, literalmente, como eles eram formados e cada um como funcionava. E visto também que isso, vocês já perceberam o que influencia diretamente. São intrínsecas as peças de teatro e como funcionavam as cenografias e a própria andamento da peça naquele período. E se vocês gostaram dessa aula, por favor, curtam o vídeo, compartilhem, sigam o canal, deixem suas dúvidas, o que vocês quiserem complementar. Podem colocar aí embaixo. Eu vou ler os comentários e responder sim, todos eles. Menos os maldosos. E se você quiser, me siga nas redes sociais. Como eu falei, eu posto muita coisa lá da bibliografia que eu estou lendo, material, curiosidades, algumas coisinhas que eu gosto. E isso é importante pra um canal de educação que está tentando fazer alguma coisa um pouco fora do canal de YouTube de entretenimento. Espero realmente que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela aula de hoje e tchau, tchau. A gente se vê.